Seaco, baby Amo no chosti Aum na subir in ni fandom ni posti Orani ta fute pressa Dugua queli mufaniki Wato feki Wato feki Se ta ki marafik Se wa ta ki ngor Se ta kiwana fiki Se ta kiwato feki Wato feki Eu não me saro Se está aqui eu não fiqui Se está aqui eu não fiqui Se julie me amasse Amante Eu não cheque Amante Eu não me falo 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 Eu não 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 falo Se tá aqui maraviki, se eu é taquingo Se tá aqui wanafiki, se tá aqui watofek Minha walaunichiti, wakanyumisaro Se tá aqui wanafiki, se tá aqui watofek Se tui minhamate, amate me, waniceke Amma, mijikate, niri enyamate, niti liwate La 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 la, la 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 la, la 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 la